Olá, damistas! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o DM Ferreira e estamos aqui de fazer um vídeo. Eu vou deixar primeiro aqui um exercício para vocês. Anotem aí, está aqui do lado em algum lugar aqui aparecendo, né? Ó, A3, brancas em A3, B4, C3, D4, F2, G3, G1, G5 e H6. Pretas estão em A5, A7, B8, D8, F6, H8 e H4 e uma preta, uma dama preta em E7. Brancas tem uma peça a mais e pretas estão com uma dama, né? Então está uma situação muito complicada. Eu vou deixar para vocês resolverem, pause o vídeo aí, tentem resolver e no final eu volto com a solução. Por quê? Porque eu vou deixar para vocês agora um vídeo de divulgação do canal do mestre, do mestre porque ele está ensinando, né? O Daír Gutierrez, do canal Damas Brasil. Vocês já devem conhecer pelo menos a maioria, mas ele está tentando chegar nos mil inscritos aí, né? Eu não sei até se até esse vídeo ele já alcançou. Só que eu peço para vocês, dêem uma olhada lá no canal dele e dê uma conferida lá para dar um apoio para ele. Ele está tentando, todo dia ele posta exercício lá, não sei se é todo dia, mas tem dia que ele posta lá 5 exercícios de uma vez e mostra a resposta explicando certinho. Ele tenta ajudar, tem exercícios de alto nível e exercícios de nível iniciante também, vários playlists lá. Não, o canal dele é bem bacana, ele produz bastante conteúdo assim para o jogo de damas, né? E ele está tentando, né? Ele está tentando e isso é importante, ele está se esforçando para difundir o jogo de damas. E tudo que vem para agregar assim é importante, né? Então se você puder entrar lá no canal dele, Damas Brasil, procure no YouTube Damas Brasil que você vai achar o canal do mestre, do mestre professor aí, Odair Gutierrez e aí vai dar o apoio para ele. Eu vou deixar, vocês fiquem com o vídeo agora. Olá, eu sou o Roberto Barreto, locutor e hoje estaremos falando de um assunto sério. Você já pensou em como manter a sua mente saudável, seu cérebro ativo, protegido contra esquecimento e males como por exemplo o Alzheimer? Há um treinamento regular que você pode estar usando em benefício próprio para ter uma mente saudável e um cérebro forte, que é a prática diária de um esporte mental, o jogo de damas. E para você que me acompanha pelas redes sociais, quero indicar um canal no YouTube chamado Damas Brasil. Isso mesmo, pesquise no YouTube Damas Brasil. Vou deixar o link na descrição. Nesse canal do nosso amigo Odair Gutierrez, você terá acesso a uma infinidade de vídeos que contém desafios, cálculos precisos de finais de damas e treinamento de cálculo para você manter o seu cérebro a mil por hora. No canal Damas Brasil no YouTube, você receberá dicas de como jogar damas em alto nível e ter uma boa saúde mental diariamente. Não espere mais, inscreva-se já no canal Damas Brasil no YouTube. E aí, gostaram do vídeo dele, né? Uma apresentação bem legal, né? E é importante mesmo porque, ó, trabalha a nossa mente, sempre com mente ativa, mente sã. Já ouviram esse ditado? Mente ativa, mente sã. Então vamos jogar damas, né? E aí você já joga no meu canal aqui, porque a gente também trabalha isso, mas dá uma forcinha para ele lá também, que ele está tentando aí, está divulgando, é legal. Ah, vamos lá, né? A solução desse exercício aqui, bem legal para nós. Vamos lá. Só para a gente entender, o que a gente tem uma ideia aqui? A gente tem uma dama ali e a gente já sabe que a gente tem que tirar essa dama daí ou tomar ela, né? E como que a gente vai fazer a ideia do tema sanduíche? Se você já não tinha resolvido e tem esse nome na sua mente e já lembrou, tenta resolver. Mas vamos lá de novo. A ideia é o tema sanduíche. Então o que a gente vai fazer? Eu estou com o tabuleiro vazio aqui só para servir de norte para mim, para não me perder as ideias. O que a gente vai fazer? A solução. A gente vai entregar F2, E3, forçando H4 vir para F2. E a gente vai B4, B4, C5. A dama de E7 toma para F4, porque tem uma pedra branca ali em G5. G5 toma em E7. Aí D8 toma para F6 e a peça de G1 aqui, pula para E3, G5, E7. E ali fica na posição ganha, porque a gente tem uma peça branca em H6, marcando H8. Uma peça branca em D4, uma peça branca em A3 e uma peça em E7. E a preta tem três peças, né? Do lado de cá em A5, A7 e B8 e uma peça em H8, tudo marcadinho. Se ele vier com a peça de A7 aqui, pode fazer dama lá em D8. Lá não tem complicação, né? E está tendo uma troca com H6 aqui, está tudo tranquilo e sem problema. Se ele vier com B8, faz a dama lá em D8 também, porque não tem tempo. Amém? Faz a dama em D8 lá, que também não tem problema. E vai ganhar o jogo aí. É bonitinho esse problema aqui. E criação minha, eu criei ontem aqui. Só fuçando as peças. Amém? Saúde, viu? Saúde, 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 saúde. Aí criação minha, eu criei ontem aqui, mexendo as peças aqui para tentar mostrar alguma coisa para vocês aí, para não ficar em branco só esse problema dele, só essa divulgação aí, né? Beleza, pessoal? Vamos dar o apoio para o mestre Dair aí. E vamos se inscrever no meu canal aqui também. Quem caiu de paraquedas, se inscreva no canal. Gostou do exercício? Se inscreva no canal, curte aí e deixa um comentário para nós. Valeu? Grande abraço e até mais.